A polícia prendeu hoje pela manhã um trio suspeito de comandar o tráfico de drogas na zona leste da capital. Arisson de Almeida, terço de 34 anos, o mototaxista Francisco Nascimento dos Santos, filho de 50, e Brenda de Castro Magalhães, de 20 anos, foram presos no conjunto Ouro Verde. De acordo com a polícia, Arisson era o responsável pela contabilidade da venda da droga e os outros dois trabalhavam na distribuição. A gente prendeu várias cardenetas e nessas cardenetas estão lá movimentação financeira de 70 mil, 50 mil, entendeu? 30 mil. E ele também, em decorrência de outras prisões que foram feitas, ele foi a pessoa escolhida para estar armazenando droga também. Com eles foram apreendidos 10 quilos de drogas, 8 de cocaína e 2 de maconha, dinheiro e duas motocicletas. O trio vai responder por tráfico de drogas e associação ao tráfico. Eles foram encaminhados à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Agora a polícia continua as investigações para prender mais envolvidos no caso. E mais uma apreensão de drogas em Manaus, dessa vez 200 quilos e foi em um condomínio de luxo na Ponta Negra. Duas pessoas foram presas e os policiais também encontraram armas por lá. Adriano Jorge Cavalcante, de 24 anos, e William Rodrigues Maia, de 27, conhecido como Lourinho, foram presos no fim da manhã de hoje na Avenida Coronel Teixeira, próximo ao condomínio de luxo na Ponta Negra. Durante a madrugada a gente percebeu um movimento suspeito, né? O Adriano chegou numa moto, trocou com o... e o Williams, né, que é o Lourinho, também chegou no carro. Depois eles trocaram os veículos, fizemos uma abordagem inicial no veículo, encontramos uma quantidade entorpecente. Posteriormente, eles nos levaram até o local onde estava armazenado o restante de droga no condomínio de luxo. Segundo a polícia, os criminosos alugavam uma casa neste condomínio de luxo para guardar a droga. Aqui foram encontradas cinco armas de fogo de uso restrito, 30 munições, um colete balístico e três veículos que foram apreendidos. Lourinho era quem pagava o aluguel da casa. A polícia acredita que os criminosos utilizam outras maneiras para continuar com o tráfico. Por isso, as operações são intensificadas. São muitas apreensões, apreensões volumosas, né? Eu acho que o pessoal ainda está fazendo a contabilização, mas acreditamos que já passamos de duas toneladas de drogas apreendidas em menos de três meses de gestão. No total, foram 200 quilos de entorpecentes, entre maconha, cocaína e skunk. Eles vão responder por tráfico de drogas, associação ao tráfico e porte ilegal de arma de fogo. Apesar dos investimentos em educação, Manaus ainda está longe de conseguir atingir a meta do plano nacional. Faltam creches para atender as crianças. A aula de hoje é no refeitório. Bom dia! É na creche que os pequenos aprendem e constroem sonhos. Aqui, cerca de 200 crianças são atendidas. Nós somos bastante acolhedores, que as crianças sentem-se como se estivessem em casa. E é esse o nosso objetivo, porque não deixa de ser um complemento da educação da criança. Dentro das creches, em cada turma, nós temos duas professoras. Professoras com formação em pedagogia ou normal superior, e muitas delas com pós-graduação em educação infantil. Só que nem todas as crianças da capital têm essa oportunidade. O número de creches ainda é insuficiente para atender a demanda. Das 96 mil crianças de zero a três anos que vivem em Manaus, apenas 3 mil estão matriculadas nas creches ou escolas de educação infantil, segundo o IBGE. Manaus tem hoje 12 creches municipais. A educação pública avançou, mas ainda deixa a desejar. Apesar dos investimentos em novas creches, encontramos obras paradas e outras que ainda nem iniciaram, como essa aqui do São José 1. Faz um ano que as mães aguardam o começo dos trabalhos. A placa rasgada denuncia o abandono. Faz tempo que está aí. Dei um tempo que ia passar o BRT, que eles destruíram o colégio e botaram essa placa aí. Ao todo, cinco creches estão em construção e oito na fase de terraplanagem. Todas com o prazo de entrega atrasado. Boa parte delas estavam com problemas de terreno, falta de licença ambiental, terrenos irregulares, terrenos invadidos. Então, o primeiro passo foi exatamente ajustar a parte contratual dessas obras. Em decorrência disso, destratamos uma série de obras por falta de licença, por falta de documentação habilitada para executar. A expectativa da prefeitura é entregar 20 creches até o final do ano. Não basta só ter o recurso, não basta só ter as condições e técnicas e infraestrutura para fazer. É preciso ainda ter todo um trabalho em relação à obtenção do terreno, à legalização dele. Se tudo for concluído, Manaus terá 32 creches e todas as zonas da cidade serão beneficiadas. Mesmo assim, ainda não vai ser suficiente. Segundo o Plano Nacional de Educação, se continuar nesse ritmo, a capital só vai conseguir atender a metade da população de crianças em 2024. Em instantes, Nacional vence, assume a liderança do estadual e ainda a violência contra idosos na colônia Antônio Aleixo preocupa a polícia. Já, já. Transcrição e Legendas Pedro Negri